Abertura Senhoras e senhores telespectadores da televisão pública de Angola, as melhores saudações, sejam bem-vindos a esta especial informação, vamos conversar a seguir-se e nos próximos minutos com o Primeiro-Ministro e Chefe do Governo de São Tomé e Príncipe, Dr. Patrícia Trovoada, Dr. muito obrigado por nos receber, a cidade capital de São Tomé e Príncipe recebe nos próximos dias muitos chefes de Estado e de Governo para esta 14ª Conferência Chefe de Estado e Governo da CPLP, como é que está o país preparado para este momento histórico? Eu acho que o país está todo mobilizado, nós é verdade que somos um pequeno país e poucas vezes temos acontecimentos desta dimensão e o facto de acolhermos a Cimeira de Chefe de Estado e Governo da CPLP vai nos permitir também mostrar um pouco o país, não só o espaço lusófono, mas para além do espaço lusófono, porque é um espaço que interessa a outros que não são só lusófonos e eu espero que isso também, a nível da autoestima do São Tomé e Príncipe, trará algo de positivo. A vida, de alguma maneira, o dia a dia está relativamente alterada para os São Tomenses? Está, está, porque, enfim, temos estado a fazer algumas obras, temos estado também a lidarmos com alguns desafios logísticos, envolvemos também o setor privado, que para eles também é uma oportunidade, no setor hoteleiro, no setor dos restaurantes, no setor, enfim, em tudo que tem a ver um pouco com o acolhimento de estrangeiros. As autoridades do Estado, quer sanitárias, quer policiais, quer aeroportuárias também, estão mobilizadas e estão-se a preparar com aquilo que é algo de invulgar, não é? Mas eu penso que isso tudo é bom e, no que diz respeito à comissão de preparação, estamos bons. De expectativas pessoais em relação a este encontro de chefes de Estado aqui em São Tomé, aliás, a chefe de governo é anfitrião ao lado do Presidente da República? A nossa esperança é que, e é um pouco a esperança, eu acho, de toda a nossa comunidade, que essas cimeiras possam trazer avanços concretos significativos para os povos, não é? E tendo escolhido o lema Juventude e Sustentabilidade, nós somos quase todos países jovens com uma juventude exigente. O que São Tomé e Príncipe espera é que algumas decisões importantes sejam tomadas e que aquilo também que foi feito até agora, não é? Pelas outras presidências, como quando tivemos o tema da mobilidade, que precisa ser um pouco ajustado, como o tempo, aliás, o tema da diplomacia econômica, da economia que foi muito bem conduzido pela Angola, haja também uma certa continuidade que vem, eu diria, ajudar a questão da juventude e da sustentabilidade. Mas disse que o tema da mobilidade podia ser um pouco ajustado. Ajustado em que, em concreto, seja o primeiro-ministro? Sabe, todas as decisões têm colaterais, não é? E nós, e não só nós, porque eu falei também com outros países africanos, mesmo da CPLP, a mobilidade, pelo menos no que diz respeito aos países com quem eu falei, e São Tomé e Príncipe particularmente, tem levado a uma saída de muitos quadros, de muitos recursos humanos, não é? O que nos penaliza também. Então, temos um pouco que discutir dessa questão, que tem todo o mérito, não é? Mas que, no nosso entender, não pode-se traduzir pela perca de talento, não é? Tem que ser algo mais equilibrado e, atualmente, eu diria, a somatória é um pouco mais negativa para o nosso país do que positiva. Mas aqui a mobilidade, no início dos debates, era, sobretudo, para quadros, mas para formação e regresso aos países da origem, enfim, a transferência de conhecimento e por aí assim. Alguma coisa correu mal, na sua perspectiva? Eu penso que temos que aprofundar, sabe? As ideias, algumas, são muito boas e, quando passamos à prática, se vemos que há alguns efeitos não desejáveis, temos que ajustar e será uma questão que será levantada por São Tomé e Príncipe, como ajustar, não é? Sobretudo que um dos grandes desafios, no que diz respeito à minha juventude, é a educação e a formação profissional. Se esses quadros depois não ficam e vão e servem outras economias, é um déficit para nós, não é? Nós temos muitas dificuldades em financiar a formação e a educação e a educação e, se nós não podemos aproveitar desse esforço de financiamento, não é bom. Não é bom para nós, eu acho que não é bom para a comunidade e temos que ver como ajustar. Alguma proposta sobre a mesa, já? Sim, vamos, vamos, vamos discutir durante a semana. Não será também um pouco o facto dos países, os africanos de língua portuguesa, se confrontarem com a ansiedade também de serem mais apelativos, mais atrativos para estes quadros? Bom... Justamente para não os perder. Sim, sim e não. Sabe que eu penso que cada um isolado não terá certamente a solução perfeita. Somos países com economias diversas, uns mais agrícolas, outros mais indústrias extrativas, outros, se calhar, mais turismo e serviço. Não nos esqueçamos também de países membros da comunidade, como Portugal, que são membros também de outros espaços econômicos, temos o Brasil. Eu penso que temos que olhar isso num conjunto, não é? E aí sim, poderemos ver como é que resolvemos o problema. Nós temos países, por exemplo, um país europeu, como Portugal, que é um país com pouca juventude, com uma população a envelhecer, tem se calhar tensões em alguns setores do mercado de trabalho e enquanto outros países têm déficit. Então, é preciso interagirmos e vermos como é que dentro dessa comunidade podemos proceder a equilíbrios. nós temos países que em alguns setores, nomeadamente da saúde, têm quadros que não encontram enquadramentos. Enfermeiros, etc. Temos países que têm déficit. Então, é uma questão no fundo de termos uma comunidade muito mais prática, pragmática e ver assim como é que encontramos soluções que, por outro lado, irão reafirmar o sentimento de pertença a essa comunidade. É muito importante. Este desafio está equacionado a nível de chefes de Estado e de governo para que a Cplp possa, digamos, fazer parte do dia-a-dia, do cotidiano dos cidadãos da comunidade? Eu penso que sim. Digamos, em algumas conversas bilaterais eu senti isso e eu creio que é um desafio para a comunidade. Sabe que cada um de nós pertence a espaços econômicos diferentes, não é? Esses espaços têm as suas dinâmicas próprias, não é? E, no fundo, não podemos mudar a geografia. E nós não é muito uma questão de geografia, é uma questão de cultura, de partilha de uma história também, no caso dos Palopos e Portugal. Então, temos que encontrar esse mais que faz a diferença, porque senão, naturalmente, e como também tem sido a linha orientadora da própria União Africana para nós, os africanos, é nos integrarmos primeiramente no nosso espaço geográfico, não é? no espaço diverso. Então, a CPLP tem que encontrar, digamos, eu diria, a sua atratividade, não é? E, dentro dessa diferença, qual é a vantagem, realmente, que pode trazer para os seus Estados-membros. A Angola trouxe para o espaço comunitário o debate em torno da diplomacia econômica. São também cento dos benefícios desta ideia trazida por Angola? Bom, há já um ganho institucional, não é? Que isso hoje é um pilar da CPLP, com um departamento vocacionado para essa questão da economia no seio da nossa organização. é um primeiro passo, não é? É um primeiro passo e daí que as presidências que se vão sucedendo não podem deixar de continuar com esse fio condutor, não é? Mesmo se os temas são diferentes, tem que haver uma continuidade e uma articulação. A vantagem da diplomacia econômica, eu diria, da economia, é que tudo quanto pretendemos fazer, precisa de recursos, precisa de recursos. Juventude quer dizer recursos. Sustentabilidade, fundamentalmente, é recurso e aplicação de recursos. Por conseguinte, aquilo que a Angola fez até hoje e que tem um ponto concreto, que é institucional, não é? Teremos que continuar. Fala-se muito de bancos de desenvolvimento, mas não é só bancos, às vezes banco assusta, mas pode haver toda uma série de iniciativas. No nosso caso, pensamos, pode haver iniciativas direcionadas para a juventude. Como um fundo comunitário, por exemplo? Pode haver um fundo comunitário, pode haver produtos específicos para a juventude, não é? Nós insistimos muito na educação, na inovação e na preservação. Ora, a inovação, se queremos entrar nesse mundo que é um mundo numérico, não é? Que é um mundo que os jovens percebem mais rapidamente que nós, precisa-se também de instrumentos financeiros, não é? Não só para criar as infraestruturas, mas depois para podermos financiar as iniciativas. Eu não creio que se fale aqui de grandes números, não é? Mas é preciso que haja vontade política, não é? E é preciso darmos o passo, não é? Nós, toda a gente fala de empreendedorismo, é preciso que isso aconteça. Falamos do microcrédito, é preciso que aconteça. Falamos da transição energética, em que no nosso espaço comunitário há bons exemplos, há bons exemplos, nomeadamente em Portugal com as renováveis, como é que transferimos isso, não é? Falamos da biodiversidade, falamos da floresta, dos créditos de carbono. Bom, nós temos um membro que é o que tem a Amazônia, não é? Que é um pulmão. Angola, Santo Meio Príncipe, Guiné Equatorial, estamos numa bacia do Congo, temos o Mayombe, que representa também um pulmão para a humanidade. Portanto, com possibilidades aí de financiamentos inovantes, o que é que nós podemos fazer? Então, eu creio que é preciso fazer, é preciso fazer, é preciso fazer, porque o grande risco é que a nossa juventude, que está no mundo, que está no mundo e que tem pontos com outros jovens, de outros espaços culturais, espaços de língua inglesa, de língua francesa, a nossa juventude, para ela realmente ter esse sentimento que somos uma comunidade, precisa também de respostas concretas, não é? Os nossos pais fundadores, quando prepararam a luta para a nossa liberdade, da nossa independência e emancipação, tinham um fio condutor, não é? Eram estudantes, tinham as associações, viam-se, não é? Não havia essa dispersão que nós temos hoje, não é? E viu-se o resultado. A Casa de Estudantes do Império, não é? E depois a CUNCP, e depois os laços que estabeleceram, assim que nos levaram à independência. Bom, hoje, infelizmente, estamos numa outra época. Mas é preciso também que essa nossa comunidade tenha coisas concretas que nos liguem, sobretudo os jovens. 27 anos depois da fundação da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Sr. Primeiro-Ministro, como é que encara esta organização? Tem mais, digamos, passos para o futuro, ou de alguma maneira estará condenada a parar por aqui, pela falta de soluções, eventualmente, para aquilo que são os seus desafios para o futuro? Não, eu penso que temos margem para crescer. Quando nós discutimos da questão da juventude e da sustentabilidade, se nós olhamos, por exemplo, a questão da educação, bom, a vulgarização do conhecimento, na nossa base, tem que ser o português, não é? Tem que ser o português. Então, é algo interessante que é preciso aproveitar. Bom, eu, às vezes, falo dos manuais escolares. Bom, uma plataforma, hoje, o mundo digital ajuda muito. Uma plataforma, hoje, que permite manuais escolares digitais e esse processo, no fundo, ser partilhado por todos, já que falamos português, é uma coisa importante, não é? Bom, a literacia digital, não é? Que nos permite, é uma nova alfabetização, que nos permite lidar com uma série de instrumentos, etc. Fundamentalmente, podemos partir na base do português, não é? Não vamos partir na base do inglês. Bom, a possibilidade de um camponejo angolano, aí, na sua região, poder vender o seu produto a alguém que está na capital, ou, talvez, quizás, numa plataforma de exportação. Bom, são coisas possíveis. Bom, mas para que ele possa, de facto, internalizar todas essas novas ferramentas, a língua também é importante. Então, eu acho que temos pistas para trabalharmos em conjunto, não é? Quando nós falamos, por exemplo, da mobilidade a nível dos quadros, não é? Como eu disse, eu acabo de dizer, na evolução econômica de cada país, existem setores em que há falta de quadros, e existem setores em que há excesso de quadros. Bom, podemos trabalhar o financiamento. O financiamento é o grande problema, é o calcanhar daqueles, de muitas das coisas, nomeadamente quando falamos da agricultura. Bom, aqui, eu não falo das infraestruturas, das pontes, dos aeroportos, que aí é um jogo mais global, digamos assim. E há todos. Temos o Banco Mundial, temos as multilaterais, felizmente, talvez, amanhã teremos os BRICS, o Banco dos BRICS, mas há coisas mais pequenas, de maior risco, talvez, para as grandes instituições, mas que nós temos a obrigação, nós, de podermos fazer, não sei, da nossa comunidade. E, mais uma vez, não falamos de grandes números, não é? Então, eu penso que devemos dizer, acreditamos ou não acreditamos? Se nós acreditamos que essa nossa CPLP traz vantagem, então, que façamos coisas concretas. E eu digo mais. Se nós voltamos, falou dos vinte e poucos anos, mas eu vou mais atrás. Para mim, a semente da CPLP é de 1975. No fundo, somos os países africanos, não é? Que depois criamos os PALOPs, não é? Nós somos a semente, porque, nessa altura, nós quisemos continuar juntos. Nós quisemos continuar juntos. Bom, e nós agregamos Portugal, nós agregamos Brasil, mas, eu creio que essa questão de continuarmos juntos era o quê? Era a história, foi a reconciliação com Portugal, é a partilha de alguns padrões, digamos, da sociedade, a democracia, etc. E fica sempre a língua e a história. Bom, eu acho que devemos, a partir daí, a CPLP política, ok? Está estabilizada. Agora, a CPLP das pessoas, isso é que é importante, não é? Isso é que é importante, é a cultura, é o desporto, são as mídias, são as redes sociais, são as formações, são as trocas, e isso é que nós devemos, de facto, continuar a construir. Eu digo que nós temos aqui uma ideia muito precisa, muito clara, das vantagens que podemos tirar dessa nossa comunidade. É preciso é que hajam focos, não é? e esse foco é importante que se diga e que nós todos partilhamos esse foco. Temos o Brasil, com o presidente Lula, que é alguém que tem uma sensibilidade muito forte quanto a essas questões, mas temos que ir muito mal a nós, temos que ter os brasileiros, não só o Lula, não é? Bom, temos Portugal, que é um país de alguma maneira mestiço, não é? Nós temos muitas consanguinidades com os portugueses, não é? Temos que traduzir isso em coisas concretas. Então, a juventude, no fundo, é aquela que vai levar isso para frente. E se nós não conseguimos fazer algo para ela, é ela que vai determinar se a Cplp tem pernas para andar ou não. Daí, então, este tema encaixar-se perfeitamente juventude e sustentabilidade. Porque, muito honestamente, a juventude tem tido grandes desafios. A formação, o emprego, a habitação e, no fundo, o autoemprego e ganhar alguma autonomia do ponto de vista financeiro. A sustentabilidade é um pouco de tudo. Tudo tem que ser sustentável, não é? Bom, e nós pensamos... É sobretudo o ambiente. Exatamente. E nós pensamos que, nas questões que têm a ver com o ambiente, abre-se todo um leque de atividade em que os jovens podem participar. a economia circular, que tem a ver com o tratamento dos lixos, do plástico, de matérias vegetais, etc., etc., é algo que os jovens com relativamente pouco capital podem se envolver e faz bem, de facto, à humanidade. Nós pensamos que, hoje, a nossa juventude, mesmo aquela que não tem acesso às formações clássicas, etc., etc., tem uma capacidade imaginativa, não é? E, através, hoje, da informação disseminada, consegue ter a sua autoformação, eu diria, ou autoinformação, não é? Então, ela pode ter um poder muito mais contributivo, não é? Se nós conseguimos dar-lhes alguns instrumentos, não é? Bom, e, por outro lado, a juventude, se ela não é acompanhada, acarinhada, formada, o poder também disruptivo é também grande, não é? E nós, que somos governantes, sabemos que as coisas não são tão evidentes assim, não são tão fáceis assim, mas nós não podemos estar na nossa bola. Na bola, aí, não. Temos que abrir temos que associar os jovens, temos que falar com eles, saber o que é que eles pretendem, porque o mundo é deles, eles têm as suas linguagens, os seus códigos, etc., e criar as condições de acompanhá-los, criando também confiança com eles, para que eles também possam, eu diria, olhar para os dirigentes como, sendo nós, parte da solução também para eles. então, eu penso que estamos numa fase hoje em que muitos desafios, muitos desafios, e se todos nós temos consciência que só conseguimos crescer na estabilidade, na paz, as políticas têm que integrar a expectativa dos jovens, não é? Porque, sabe, ninguém é revolucionário há 45 anos. Sr. Primeiro Ministro, falou muito da CPLP para as pessoas, voltada para as pessoas, e está a olhar muito para esta questão do envolvimento dos jovens na produção de riqueza no espaço comunitário, é um espaço de muitos milhões de habitantes, de como é que acha que isso pode ser aproveitado? É possível fazer negócio pelas empresas, pelos cidadãos, inter-se comunitário? Sim, sim. Eu acredito que sim a todos os níveis. A nível macro das grandes coisas, olhando, por exemplo, para o Brasil e a produção de soja, a produção de açúcar e o consumo que há no nosso continente, é possível fazer-se negócios. Mas olhando para outros produtos, que são produtos novos, um produto, por exemplo, é o divertimento. É um produto. A música é um produto. O desporto é um produto. Bom, e, tomando o caso da Angola, quer dizer, a música angolana, o Kudur, é um produto. Particularmente, muito consumido... Aqui, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu lembro que há uns anos atrás, eu estava em Moscou, fiz uma pequena escapada aí num sítio, a música é a Kudur, é Moscou. Então, é um produto que se exporta. Então, temos que olhar isso tudo. Temos que olhar isso tudo. A indústria criativa, a indústria artística, a indústria desportiva, as mídias. E depois, as coisas simples. Nós, por exemplo, aqui, o grande desafio que nós temos para o negócio com o Cabo Verde são as ligações. As ligações. Nós, de facto... Há áreas marítimas? Há áreas marítimas. Nós, no continente africano, somos habituados a exportar para outros continentes, enquanto existe o nosso próprio mercado. Aliás, Santo Meio Príncipe está muito focado no mercado regional. Nós, a menos de duas horas daqui, temos Angola e ao norte temos a Costa do Marfim. E nesse arco entre Angola e Costa do Marfim, temos quase 400 milhões de consumidores. E então, aí é que é o nosso mercado. E nós temos dificuldades, de facto, logísticas. Bom, Angola tem produto. Angola, hoje, do ponto de vista da industrialização, fez progresso. Angola chega a ter produtos mais competitivos para nós que os produtos portugueses. Mas, a falta de ligação logística encarece tudo. E nós devemos pensar nisso. Quer dizer, hoje em dia, provavelmente, como fala Santo Meio Príncipe, posso falar de outros países da subregião, em que Angola poderá ser muito mais competitiva. Então, o que é que nós temos que resolver? Temos que resolver o problema das ligações, problema da logística, problema das moedas, não é? Bom, nós aqui temos uma escassez de dólares, mas eu preciso de dólares para ir comprar Angola. E Angola, moeda nacional é coisa, e aqui são as dobras, não é? Então, eu acho que aí podemos de facto trabalhar entre nós. Agora, a nível da CPLP também, nós podemos encontrar soluções, não é? É verdade que temos que ver, porque nós pertencemos sempre a blocos diferentes, não é? Eu diria que Portugal tem alguns constrangimentos que são da União Europeia, não é? Brasil um pouco menos, não é? E nós não tantos assim. Então, nós que somos SADEC, CAC, CDAO, temos menos constrangimento, mas podemos encontrar aqui acordos diferenciados, que não excluem os outros países das comunidades em que nós estamos integrados, não é? Bom, então, sabe, hoje há programas dentro da CPLP que são financiados pela União Europeia, há programas das lusofonia financiados pelo BAD, não é? Bom, então, nada é incompatível, mas eu continuo a acreditar que no nosso seio há coisas que podemos fazer. Eu acredito muito no potencial agrícola do Brasil, mas não só do Brasil, que pode se traduzir pela uma transferência de conhecimentos científicos para as outras regiões, porque se nós olhamos a geografia do Brasil, é equivalente à de Santo Mê, é equivalente à Angola, não é? Então, aqui podemos fazer ganhos em termos de cooperação científica, de melhoramento do capital vegetal, não é? É uma série de coisas que nós podemos trabalhar juntos. Eu, honestamente, eu quero vos dizer que temos é que trabalhar, temos é que desburocratizar muitas coisas, temos que pensar depois nas influências políticas, fundamentalmente temos de ser concretos. E o resto virá natural. Ok. Muito bem. Já a fechar esta nossa conversa, muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, como é que acha que Santo Mê vai deixar a CPLP quando se for fazer o balanço do seu mandato, que vai começar já no próximo dia 27? Eu penso que Santo Mê e Príncipe terá que fazer muita advogacia, essencialmente. Essencialmente, por quê? Porque nós temos, para além de nós todos temos ideias, a presidência de Santo Mê e Príncipe tem que ser uma presidência proativa da advogacia junto dos parceiros com o mais potencial, eu diria, populacional, econômico, financeiro, para que nós possamos avançar nesses temas. E, mais uma vez, eu vejo um fio condutor. Mobilidade, que é indispensável para as trocas a nível, digamos, das pessoas e da experiência, etc. Finanças, dinheiro, economia, e depois despejar isso nesse dividendo extraordinário que são essa demografia que faz com que a maioria da ACPLP nós temos futuros de gente jovem. Iremos fazer isso, iremos também cá em Santo Mê e Príncipe mostrar o nosso engajamento em relação à nossa juventude e eu espero que no final de dois anos quem irá suceder a presença de Santo Mê e Príncipe no lema que irá escolher continua um pouco também a fazer avançar as coisas. Sim, senhora. Então tivemos aqui a conversa com o primeiro-ministro e chefe do governo de Santo Mê e Príncipe, doutora Patrícia Trovoada que nos seguiu até agora o nosso forte abraço. Estamos juntos.